Já, então vou filmar aqui o celular, você recebe aqui o convite e aí você tem esse, você precisa receber, você testa o microfone, a câmera, inclusive você pode escolher aqui a câmera, no caso é celular, é só uma, né? Eu achei que ele podia escolher a da frente e a outra te traz. E aqui você coloca o seu display name e você entra. Uma coisa muito importante, eu fui fazer uma live com a Arlene Davis, a primeira live que eu fui convidado e ela falou, você não está no estúdio, é porque você precisa fazer rolar a tela e clicar aqui, entrar agora sim. Deixa eu diminuir aqui o áudio, porque agora eu estou aqui gravando, então vou deixar aqui, então aqui ficou a telinha do celular e aqui estamos nós, então, ó, estamos aqui prontos para ensinar. Então vamos lá.